O motorista fica ferido e está internado após criminosos incendiarem 35 ônibus por conta de morte de miliciano. O homem está internado no Centro de Tratamento de Queimados, CTQ, do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Um dos motoristas dos 35 ônibus que foram incendiados na última segunda-feira, 23, em sete bairros da zona oeste, após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, de 25 anos, o Faustão, que é sobrinho do paramilitar Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, sofreu queimaduras de terceiro grau após voltar para o coletivo em busca da bolsa que havia esquecido junto com os documentos. As queimaduras ocorreram enquanto a vítima fugia do coletivo que estava sendo incendiado. O homem está internado no Centro de Tratamento de Queimados, CTQ, do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O motorista trabalhava em um dos ônibus da linha 804, Campo Grande X Largo do Arão, da empresa Expresso Pegaso, quando criminosos atearam fogo no coletivo. O incêndio aconteceu no Largo do Arão, em Santa Cruz, na zona oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, a vítima sofreu ferimentos no rosto e nos membros superiores, braços. Em nota, o Rio Ônibus lamentou profundamente o ocorrido com o motorista da Expresso Pegaso. O consórcio afirmou que o triste episódio retrata a falta de segurança com a passageiros e rodoviários estão submetidos diariamente. O sindicato reforça o apelo ao Estado para que tome as devidas providências e devolva o direito de ir e vir à população carioca. O terror que a zona oeste do Rio de Janeiro passou na última segunda terá desdobramentos para o Estado e para a população. Com o recorde de 35 ônibus incendiados em um dia, o prejuízo financeiro, só com os veículos, ultrapassa o zero e o dólar 35 milhões.